Exclusividade e bom gosto estão representados por produtos que revelam beleza e harmonia. A Raro Acabamentos tem como principal objetivo proporcionar uma experiência única de atendimento. Estamos preparados para prestar assessoria técnica aos profissionais. E claro, sempre com o propósito de surpreender e encantar todos os clientes. Somos apaixonados por obras. Somos Raro. Somos Raro.